Bora dançar, bora dançar menino Você que tá aí fora pode vir aqui pra cá Vem pra cá, vem pra cá que o negócio tá sentado Chama, chama, tchá, 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 tchá Bora aqui cá, bora aqui, menino Jornal, cá, bora cá, brazinha Cume, ponte, entretenimento Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô já sabendo E que a boca na sua, sua não me também E a boca na sua, sua não me também Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer como sua Quando tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, e vamos já pegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, e vamos já pegar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, e vamos já pegar Tchá, 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 tchá Bora dançar, bora dançar Só tá começando, só começando Tô já passando, pegando, viu? Não precisa negar que tu tá me querendo Pra ver no seu olhar, eu já tô já sabendo E que a boca na sua, sua não me também E a boca na sua, sua não me também Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, e vamos já pegar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, e vamos já pegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, e vamos já pegar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, e vamos já pegar Tchá, 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 tchá Tá ouvindo, tá ouvindo Bora dançar, bora dançar, bora dançar Chama-se, é vergonha Essa é o estado do peixe que as mulheres mais gostem Se liga aí, se liga aí Vamos ver, deixa aí, produção Uma mulher tem um modó, um coroa pra pagar a conta Ela tem um surubim só pra usar na cama O amigo do gonaré agora virou sua amiga Ai, vai, para Mas a mulher é poderosa, ela só quer Um dano com os cozão Ela quer maceta Só com medo, tabaco Ela bota, padora Tchuriquitão, 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 tchuriquitão Ela quer maceta Só com medo, tabaco Ela bota, padora Tchuriquitão, tchuriquitão, vai O alzão, a pegada, o rio E o ritmo de viradão Sucesso, aló e pesquita Uma mulher tem um modó, um coroa pra pagar a conta Ela tem um surubim só pra usar na cama O amigo do gonaré agora virou sua amiga Oi Mas a mulher é poderosa, ela só quer Um dano com os cozão Ela quer maceta Só com medo, tabaco Ela bota, padora Tchuriquitão, 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 não Ela quer maceta Só com medo, tabaco Ela bota, padora Tchuriquitão, tchuriquitão, vai Tchuriquitão, 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 vai Água, trissalina, deixa eu pegar balançar Vem remexer, me alucinar Água, trissalina, deixa eu pegar balançar Vem remexer, me alucinar Quero dançar só com você Vem aquecer, remexer, dá prazer Eu sinto tão cheiro aqui Quero deixar eu pegar água, trissalina, está no ar E vem comigo dançar, vem dançar Quero deixar eu pegar água, trissalina, está no ar E vem comigo dançar, vem dançar Vem, vem se mover Vem, vem se mover Vem que eu vou te ensinar Vem comigo dançar Vem magia no ar Vem assim, assim Joga os braços pro alto Deixa o sol te levar Vem, vamos juntos dançar Vem, vamos juntos dançar Vem, vamos juntos dançar Vem, 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 vem e dá uma requebradinha sem medo, sem TV Vem, 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 vem e dá uma requebradinha sem medo, sem TV Tira o pé no chão assim Vem, 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 vem e dá uma requebradinha sem medo, sem TV Vem, vem, vem e dá uma requebradinha sem medo, sem TV Vem, 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 vem e dá uma requebradinha sem medo, sem TV Vem, vem, vem e dá uma requebradinha sem medo, sem TV É só lá no interior, chama lá que eu vou É só lá no interior, avisa lá que eu tô indo Eu vou, eu vou, de canal de rame, tô de motor Eu vou, eu vou, de canal de rame, tô de motor Chegando lá, vou pegar uma novinha É do salão que a gente vai amanhecer Chegando lá, vou pegar uma novinha É do salão que a gente vai amanhecer Eu vou, eu vou, de canal de rame, tô de motor Eu vou, eu vou, de canal de rame, tô de motor Eu vou, eu vou, de canal de rame, tô de motor Eu vou, eu vou, de canal de rame, tô de motor Eu vou, roça no pecado ao vivo Chama E o nome dele é o bucho do teclado e hino Simbora roça na guitarra desse jeitão E é sucesso Final de semana tem, nós vamos para o bailão Eu vou, eu vou, de canal de rame, tô de motor Derrubar o bolochão Final de semana, nós vamos para o bailão Eu e quem? Derrubar o bolochão Vai rolar muita cachaça Mas já tá bom, não pega Cinco horas da manhã, menino As vaqueirinhas já tão beba E já tão entregaram E é meu parceiro que? Eu vou encascar de barra Eu vou encascar de barra Eu vou encascar de barra Não, não pede a vaquejada Não, não pede a vaquejada Eu vou encascar de barra Eu vou encascar de barra Não, não pede a vaquejada Simbora! Final de semana tem, nós vamos para o bailão Eu encascar de barra Derrubar o bolochão Final de semana tem o quê? Nós vamos para o bailão Eu encascar de barra Derrubar o quê? Vai rolar muita cachaça Já tá bom, não pede cinco horas da manhã Nós já tá bom, não pega As vaqueirinhas já tão beba E já tão entregaram E é meu parceiro que? Eu vou encascar de barra Eu vou encascar de barra Eu vou encascar de barra Não, não pede a vaquejada Menino, vai! Ei, eu vou encascar de barra Eu vou encascar de barra Não, não pede a vaquejada É por razão da pegada Eu vou encascar de barra Eu vou encascar de barra Eu vou encascar de barra Bora dançar, bora dançar aí Tchá, 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 tchá Tá do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer O forró só é gostoso com cheirinho de mulher Ai, 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 só não dança quem não quer Ai, 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 um bocadinho de mulher Ai, 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 só não dança quem não quer Ai, 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 um bocadinho de mulher É ao vivo, é ao vivo! Isso aí as produções gravando tudo É a marca do sucesso Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá, bota pra cá O forró só é gostoso quando começa a dançar Bota pra lá, bota pra cá, bota pra lá, bota pra cá O forró só é gostoso quando começa a dançar Ai, 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 só não dança quem não quer Ai, 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 um bocadinho de mulher Ai, 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 só não dança quem não quer Ai, 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 um bocadinho de mulher Tá ao vivo, menino? Bora, safadão! Chega pra cá, meu parceiro Ivão Santos Fazer a participação especial aqui da gente Chega aqui no palco, chega aqui no palco, Ivão Santos O príncipe negro Eita, porra só na vengada, ouviu? Diretamente do tapar, gente É forró do interior, papai Assim que eu gosto, assim que eu gosto E tamo de boteco do N Cristiano do Portão Adriano do Aruanã Distribuído na Três Irmãos Lá do Ilhanuba Larinete Logueira do Pacatuba Meu parceiro Mica do Baxinho Ah, papai Quem tá feliz, salto um grito, aê